o nome do meu canal estamos mais uma vez aqui para trazer uma aula de história Dzinga Mbandi, Dzinga Mbandi é o nosso tema hoje, a rainha angolana que deu trabalho aos portugueses dizer que esta aula é uma aula muito interessante, mas super interessante mesmo o que vai tornar de interessante esta aula é primeiro pelo fato desta mulher representar as outras mulheres na questão da resistência africana naturalmente que existem mulheres que não são abordadas pela história mas que fizeram parte da resistência contra a ocupação colonial aqui em África e essa mulher representa um certo conjunto primeiro é pelo fato também dela comandar um exército de marmanjos um exército de homens que a seguiam como se ela fosse homem e o mais interessante ainda é o fato desta mulher ser uma guerreira genuína uma guerreira muito forte até mesmo há 73 anos de idade conseguia comandar milhares e milhares de homens a seu comando e uma outra coisa muito interessante sobre esta mulher é o fato dela ter perdurado por muito tempo no seu reinado e durante a sua vida no seu reinado não ter os portugueses não terem conseguido invadir e dominar o reino dos mundos portanto é uma senhora muito forte e também emociona-me o fato de enquanto eu fazia primária ter aprendido sobre a história dessa mulher naturalmente que hoje a história dos meninos já não conta sobre essa história estou a falar aqui em Moçambique de primeira classe até décima segunda não vem lá nenhum registro sobre esta senhora naturalmente que o professor por curiosidade pode até ensinar o aluno mas não está isso planificado mas no nosso sistema nós aprendíamos sobre esta rainha angolana Zingambande devo dizer que esta rainha nasce no território atualmente angola que se chamava Dindongo na altura e era filha neste caso de um reino o reino Zingambande e portanto é este rei que vai ensinar esta menina a ser rainha por acaso ela era cuidada simplesmente pelo pai a mãe era uma escrava vou dizer ainda prostituta e portanto o pai teve que assumir os cuidados de cuidar desta criança e portanto é aos cuidados do pai que ela aprenda a ser guerreira aprenda a ser rainha não só ela nasce numa altura em que o reino assistia várias vestidas militares contra seus vizinhos estou a falar por exemplo dos jagas que eram inimigos ferozes que atacavam sempre o reino dos mundos e ela via isso e ela assistia a isto e aprendia o sistema de batalha e devo dizer que os jagas não eram inimigos fáceis de se ter eram inimigos muito destemidos inimigos que tinham até certas tradições que davam mais força nas suas batalhas por exemplo eram inimigos que os seus soldados tinham de ser canibais quando fossem a uma batalha comiam carnes cruas e quando começavam a gritar faziam sermónias e entravam na batalha o convicto que vão vencer não somente tinham outros rituais que através destes rituais ganhavam mais força de batalhar e ela via isso assistia a isso e portanto quando ela cresce naturalmente que vai assumir o poder já fora dizer que esta senhora nasce no ano de 1582 vai perdurar até por aí em 1663 não é? e portanto depois da morte de seu pai em 1617 o seu irmão é que vai assumir o poder e é preciso que se perceba que nós estamos a falar de uma linhagem patrilinear onde o que era legítimo era que o homem mais velho o filho assumisse o poder portanto não seria ela nesta altura assumir o poder tanto que ela também vai aceitar isto e portanto o irmão assume o poder naturalmente que houve um certo um certo clima de crise no seio familiar e portanto o filho Danzinga é morto pelo irmão pelo irmão Kia Kia Mande portanto com medo de que este um dia fosse reivindicar o poder e também com consciência de que a irmã não reivindicaria o poder porque não era isto vamos lá dizer aceite não é? que uma mulher tornasse reino e dirigente de um certo reino e portanto mas isso acontece é verdade que mais tarde este jovem Kia não consegue conservar a genuidade do poder tanto é que começa a haver fragilidade do reino no mundo os portugueses vão tentar invadir e tomar este reino não é? tanto é que neste período este jovem é assassinado e portanto considerar este momento como o momento em que esta rainha vai assumir o poder em 1624 e portanto assume o poder já muito forte militariamente como também de forma diplomática como disse é uma rainha muito astuta e é preciso que se ressalte aqui que tanto o pai desta menina desta senhora quanto o irmão vão transmitir experiências a este jovem para o caso do irmão quando o irmão já era frágil no poder começa a pedir ajuda a esta jovem para que fosse lhe ajudar na questão diplomática com os portugueses é nesta altura e é neste contexto que ela também vai se firmar muito forte como uma diplomática uma diplomata experiente e forte e uma das vezes numa das viagens a Luanda como forma de negociar alguns tratados de paz com os portugueses ela foi recebida com aplausos com barulho de armas de canhões com soldados em sentido em fila com reverência não é do seu do seu poder e nessa e ela foi recebida numa sala enorme e reza além da que a pessoa o comissário que a recebe portanto na sala onde ela foi recebida havia lá um banco simplesmente para o comissário e ela não tinha um lugar para se assentar e que teria de assentar no chão e que isso era um sinal mesmo de desprezo neste contexto que ela decide chamar uma escrava e assenta-se sobre a escrava mostrando o seu poder e não só a não aceitar que fosse diminuída portanto era uma rainha muito e muito forte e no entanto com a morte do irmão ela vai assumir o poder naturalmente com aquela força toda e não só era obrigatório que ela fosse forte estamos a falar neste caso que é um momento em que não era muito aceito que uma mulher fosse rainha naturalmente que os portugueses mostrando intenção de invadir este território e também ela em particular com a necessidade de angarrear poder militar vai se vai promover alianças com outros gênios e em algum momento até com reinos inimigos estou a falar até com os próprios jagas inimigos tradicionais do reino mundo e portanto ela decide unir-se a eles entendendo e não só entendendo como informando a eles que pelo fato de serem africanos ainda que o reino mundo fosse invadido pelos portugueses um dia seria o reino dos jagas a ser invadido e que era preciso que desfizessem toda a inimicidade antiga que existia entre eles e lutassem com o inimigo em comum que eram os portugueses e portanto decidem unir e portanto várias batalhas foram travadas e de todas as batalhas que foram travadas ela sempre foi forte foi prevalecente ela conseguiu poderes e vitórias graças a essas estratégias que essa mulher tinha e reza além de que esta mulher não somente era temida pelos portugueses como era temida mesmo dentro do próprio reinado dela e não só ela configurava um estilo mítico há momentos em que ela vestia-se até de homens e que seus amantes tivessem que se vestir de mulher como uma forma de criar uma diferenciação algo místico sobre a sua imagem bem é uma mulher naturalmente que vai inspirar outras mulheres inspira mulheres são tantas as mulheres que mais tarde vão empreender outras guerras de libertação num dos vídeos falo de uma outra rainha a rainha ambuia que é por acaso uma rainha não uma guerreira ambuia que também entra no cenário de batalha contra os portugueses existem outras mulheres invisíveis que vão participar por influência desta rainha portanto era sobre isto que me propunha a trazer em pouco tempo sobre a rainha band uma história que eu aprendi enquanto criança que revitalizo revitalizo hoje e portanto meu caro amado please 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 não saia desse vídeo sem deixar aí seu like sem deixar aí a sua subscrição tem um botão vermelho aí clica nele subscreva subscreva-se nesse canal e não saia sem deixar seu like deixa aí seu comentário e muito obrigado valeu tchau tchau